Bom dia a todos, estamos aqui para comunicar a toda a população de Nova Chagotina que amanhã, sexta-feira, vamos estar vacinando as pessoas de 79 anos completos, gente. Peço a compreensão de todos, o local da vacinação será lá no CCI a partir das 8 horas da manhã. Estaremos vacinando no período da manhã apenas, tá? Aí eu gostaria de pedir a vocês que levassem o seu RG, CPF e cartão de vacina se tiver, tá bom? Usa sua máscara, leve seu álcool em gel e lá a gente vai estar atendendo 10 pessoas por vez para a gente não aglomerar, tá bom? Não precisa ter pressa, a gente vai vacinar todo mundo que a quantidade de doses é suficiente, tá bom?